A nossa está por conta de Deus. Deus é o melhor jardineiro do mundo. Esses olhinhos aqui que vocês estão vendo. Legal? Tem muita gente que fala pra vocês. Caiu a floração? Corta. Não tem gente que fala isso pra vocês? Não corte. Não corte. Continue adubando. Daqui a um tempo, se você adubar essa artilha estiver legal, desse olhinho que eu mostrei pra vocês, vai nascer outro ramo e vai sair uma nova floração. Eu só corto isso aqui. Também tem que ter atenção. Ela é uma planta de floração extensa. Se você não der o adubo, lembra o que eu falei? Energia vai pra flor. Aí você mata ela. Aí você esquece de olhar aqui, como eu falei no começo. Quando você vai ver, isso aqui começa a ficar caidão. Fala assim, ou... Ela tá falando assim, ou eu tô morrendo. Então você tem que observar sempre a planta inteira. Até pra compra. Observe a planta inteira. Pra não cortar ali o talo, o pessoal fala muito. Eu corto. Pra cortar. Muito bem, corta lá embaixo. Não, não corte. Às vezes seca, aí eu vou lá e corto. Você vai perder a floração. Tudo bem. Vai prejudicar a planta? Não. Você vai curtir menos floração. Tá? Ok? E o que a gente faz? Depois que ela começou a secar, aqui de baixo, muitas vezes desses olhinhos aqui de baixo, começa a nascer outra muda. Aí você tira uma muda aqui. Vocês observam... Quando ela começar a secar, aí corta. É, se você não quiser... É, você tira a parte seca, né? A parte seca. Você pode tirar a parte seca, se você quiser, mas aí é pra um problema estético. Eu já espero ela ir secando, eu já corto tudo de uma vez só. Eu faço assim, eu corto. É, é, é. Ela começou a secar, eu corto, interrompo aquele processo de morte dela. E deixo três ou quatro gemas dessas, que ela vai saindo... Ela vai saindo floração, gente. Tá? Mas, ó, não é milagre. Você tem que cuidar, tem que adubar. Essa aqui é uma planta curiosa. Ela é a única planta que te avisa quando tá com sede. A raiz dela fica prateada. Alguém já observou que ela fica, às vezes, com a raiz verdinha lá? Os caras regam, a raiz dela fica verdona. Quando ela seca, ela vai ficando prateada. Quando ela fala assim, tô querendo água, você vai ver a raiz dela ficar toda vez prateada. Aí você joga água, ela fica um verde escuro. Tá? Tá? A pergunta dele é interessante, gente. Geralmente, quando ela tá num lugar muito escuro, a folha vai ficando verdão, escuro. Tá? Quando ela tá com excesso de sol, de claridade, ela vai ficando amarelecida. Às vezes, o amarelecer não é o que a folha tá morrendo, é porque ela tá com muito excesso de luz. Legal? É tudo no equilíbrio. O ponto que ela vai ficar, você identifica. Nenhum ser vivo, você coloca ali, ele já te denuncia. A não ser que você tenha colocado ele em cima de um braseiro. Mas, você deixar ali, você vai sentir que a planta começa a definhar. Quando ela não tá gostando, ela vai definhando. Tá? Aí você já pega e troca. Ah, mas não é assim a coisa. Troquei agora, ela já vai ficar legal. Ela vai demorar. Ela vai ter um tempo pra se recuperar. É como quando você deixa a planta sem adubo, ela começa a atrair bicho, ela vai definhando. Quando você lembra de cuidar dela, o processo pra você fazer ela brotar de novo, ela começar a crescer de novo, é longo. É o que ele disse. Às vezes, demora dois anos. Nesses casos, quando você sabe que você tem que mudar o vaso? No caso dessa flor aí. Essa daqui, geralmente, ela vai ficar no centro do vaso. Não precisa tirar. Não, você vai ter que tirar pra trocar o substrato a cada dois anos. A cada dois anos. Isso. Tá? O pessoal põe nesse vaso preto, ele é mais barato. Toda planta, dois anos, você tem que trocar. Não é a planta em si, é o substrato. O substrato. Isso. Tá bom? Sim. Você teria que trocar. Ó. Essa planta, vocês notaram aquela foto que ela mostrou no celular dela? Alguém observou que ela tá virando de lado? Tá. Alguém observou isso? Tá. Que a planta tá saindo do vaso? Tá. Eu falei não, mas que ela mostrou? Sim. Ela tá ereta. Tá. E ela é na natureza. Isso aqui na natureza, o tronco da árvore está aqui, ela nasce aqui. A flor vai pra cima e ela fica com as folhas pra baixo. Vocês já notaram que se você regar essa planta e você deixar a água acumulada nesse cálicezinho que ela forma aqui, alguém já teve isso? Ela começa aqui bem nesse cálicezinho, ó. Tá? Se você deixar uma gota d'água aí, vocês já notaram? Alguém já percebeu que ela começou a ficar com as folhas molengas, vai enrugando? Já observaram isso? É fungo. É fungo. Ela nasce nesse estado, já é a defesa dela, é pra não acumular água nenhuma ali. Então tá certo ela tá assim nessa parte? Exatamente certo. Nós é que fazemos isso aqui errado. Tá? Então o que você faz? Lá na tua casa, como você não tem ninguém pra cuidar, deixa lá um guardanapinho, você molhou tudo, aí você vai lá e só põe ali, ou então você vira o vaso pra sair aquela água. Tá bom? Senão ela vai fatalmente, existe um grande percentual de ela fungar e você perder todas as folhas dela. Tá bom? E assim, o próximo passo dela vai ser a morte, se você não cuidar. Tá legal? Tem uma dica assim sua, pra tentar salvar ali quando ela tá em estágio crítico ali mesmo já? Quando for fungo, cara, é assim, são coisas difíceis de você combater. Mas quando é fungo, a gente muda a planta. Gente, quando você for atacado de fungo numa planta, você tem que tirar, essas são as dicas, tira ela de perto das outras o mais rápido possível. O fungo, ele se propaga por esporos. Vai embora no ar pra todo mundo. Então, e as plantas, pra vocês não terem fungo também, tem muita gente que põe as plantas uma do ladinho da outra, encostadinha ali, tá? Isso prejudica a ventilação. Isso também pode ser um fator que venha a causar fungo, a favorecer o aparecimento de fungo. Então, é assim, quando há fungo, se você já deixou avançar, você vai ter que jogar o fungicida na planta, tá? A gente vai chegar até nessa parte de fungicida, tem que ser um pouco mais rápida. Então, o que que acontece? Você vai ter que regar menos, um pouco, menos umidade, afasta elas um pouco e aplicar o fungicida, tá? A planta, que geralmente, quando ela está bem adubada, ela está bem nutrida, não vai aparecer doenças, tá? Entendeu? Ela não atrai insetos, ela está sempre bonita, ela está sempre, em qualquer lugar, está legal, tá bom? A dica mesmo, que vale, gente, é tomar cuidado, é pesquisar. Tem muita leitura hoje, cara. Quando a gente começou aqui, não tinha tanta coisa pra você ler, tanta informação. Hoje a informação está solta na internet. Vocês veem, ele veio aqui de boa vontade fazer o vídeo, pra mais gente saber. Isso pra gente é gratificante, porque a gente está aqui pra isso, a gente não cobra nada pra fazer isso. É pra ver se o pessoal começa a cultivar e cria gosto. A gente encontra, às vezes, é que o pessoal, é o que o amigo foi embora, né? Jogar fora. Aí você encontra ela toda já crítica. Eu diria, colocar numa árvore, mas tem um processo... Você pode adubar ela. O que você vai fazer? Ah, eu encontrei lá em São Paulo, no Morumbi, antigamente, os caras pegavam a falenopsis, acabou a flor, jogavam na calçada pro lixeiro levar. Ainda bem que eles não punham dentro de saco. A gente tinha até um amigo que ele passava recolhendo tudo. Algumas estavam bem prejudicadas. É só você alimentar ela. Tá? É adubar, ver o substrato como tá, ver se ela tá com fungo, alguma doença, se ela tem bicho, você tem que remover, cuidar disso, com inseticida, com lavagem, tá? E você fatalmente recupera. A maioria delas a gente consegue recuperar. Existem algumas coisas, às vezes, que a planta tá muito ruim. O pessoal faz a UTI, que é um saquinho plástico. Ele põe um pouquinho de esfagno, põe ela lá dentro, fecha o saquinho, com um pouquinho de enraizador ou um pouquinho de adubo, fecha o saquinho e deixa ela pendurada no orquidário. Tá? Ela também consegue, muita gente consegue recuperar a planta, sim. Aí vocês podem até se informar melhor disso, na associação, tem na internet também. Tá? A grosso modo é cuidado, gente. Não é relaxar. Não adianta você levar uma planta pra casa e você não dar nada pra ela. Sabe? E isso é qualquer ser vivo. Se você pegar uma criança e não der alimento, ela morre. Se você não pegar um animal e não der alimento, ela morre. Vai ficar doente. É fatalmente isso. O gostoso é eu... Às vezes eu tô achando que eu tô meio que errando por excesso de cuidado, sabe? Sim, também mata. Todos os dias que eu chego em casa, no fim da tarde ou de manhã, eu saio pro trabalho, eu vou lá, que eu fiz lá um pergolado e tudo lá, e olha, observa o que tá acontecendo, o que não tá acontecendo. Sim. Aí até meu... O excesso de cuidado, isso é ruim quando você fala assim, ah, eu vou jogar duplo, eu vou jogar isso, eu vou jogar aquilo, tá? Não existe. Você acaba matando a planta também por excesso de produto que você vai botando. Olha, gente, existem esses dois caras. Deixa eu falar um pouquinho. Olha, esse cara é o cálcio, tá? O cálcio, gente, é o único macro que a gente não vê praticamente adubo nenhum, tá? Então, o que que acontece? O cálcio, ele é um macronutriente, tá na classe do nitrogênio, fósforo, potássio, tá? O cálcio, ele é dado nas plantas uma vez por mês, ou doses homeopáticas, tá? Aquela parte do mês fracionada uma vez por semana. É um negócio muito legal, ele dá um resultado muito bom na planta. Ele faz a planta... Para todas elas? Todas elas, até as pequenininhas. O cálcio é elemento pesado, ele não se movimenta muito na seiva da planta, ele não se movimenta mesmo. Ele fica lá, tá na raiz, tá na folha, onde você botar ele, ele vai ficar paradão lá, tá? Esse aqui ainda é que ele é atizado, ele é... ele é vôlei. Tá, vai passando pra vocês verem. E isso são hormônios. Você tá falando do cálcio. É. A calda bordalesa, ela tem o cálcio e tem praticamente um fungicida. É o cobre. A calda bordalesa, o pessoal usa mais mesmo, é pra fungos, né? Mas ela pode ser aplicada... Eu não gosto muito da calda bordalesa, porque a gente não sabe qual é a quantidade de cada ingrediente que o cara põe. E se já existe um produto lá pronto, tá, que é uma indústria que controla isso, é melhor você usar isso. Porque você sabe que você não tá colocando excesso de cobre, você sabe que você não tá botando excesso de nenhum produto que vá ali. Então a gente já faz a opção. Eu já não uso há muitos anos, porque já existe o produto pronto pra garden e você vai usar isso. Tem cobre também, só que tá na medida certa. A gente tem muitas pessoas que tem, por exemplo, parreiras, frutas e o equidário tá no meio. Então quando ele vai pulverizar a parreira, as frutas, vai cair de qualquer jeito. Sim. Então o problema é se isso é negativo. Não, não é negativo não. Existem pessoas que até hoje tratam, você ainda usa a calda bordalesa? Não, nas orquídeas não mais. Mas tem plantas em árvores, quando há o corte, sim, pra não deixar entrar bactérias. É isso que a gente fala, que a coisa acaba em um com o outro, então a preocupação é isso. Mas são características, assim, aí é uma praticidade pra ele. Ele já tá jogando na uva, a orquídea já tá lá, caiu. Não vai fazer mal a orquídea, a não ser que seja alguma coisa que seja descompensada. Mas bem faria, né? Faria, faria bem, sim. A gente usava antigamente, era só ela que tinha, né? Então era ela mesmo. Gente, tá bom, o meu contato lá é, o nosso e-mail lá é vendasaflora.com.br E vocês podem procurar a associação aqui, tá, de São Roque, que vocês vão ser acolhidos. Vocês vão ter todas as explicações, até talvez melhores das que eu dei pra vocês com pouco tempo. E vocês podem frequentar a associação, vocês podem participar até do evento que tá acontecendo, levando suas plantas pra expor. É muito bacana, é uma família grande, tá? Não é só de São Roque, são de vários lugares. Oi? O meu e-mail lá é vendasaflora.com.br Legal? Qualquer dúvida que tiver, a gente tá lá. Às vezes a gente tá muito em exposição, não consegue responder na hora, mas a gente sempre responde. Tá bom? Gente, eu acho que é só, ficou alguma dúvida, então tá jóia. Oi? Ah, é, tem que te devolver o negócio aqui. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto